Como que foi conviver com o Dom Henrique, essa amizade tão longínqua e tudo, e ver o irmão ali com 57 anos partir para a casa do pai, claro, ninguém esperava, e como que a gente pode considerar tudo isso? Dom Henrique foi uma bênção na minha vida. Eu o conheci, como já lhe disse, em 1992, o ano ainda seminarista, foi meu aluno. No dia da ordenação dele, aconteceu um fato chocante, estávamos todos entrando já na fila para a missa da ordenação dele. Dom Edivaldo atrás, os sacerdotes, Henrique como diácono, quando menos espera, já começou o canto de entrada, a catedral Nossa Senhora dos Prazeres lotada, aí o sinal vermelho na praça, passa a catedral de Maceió, tem uma avenida bem do lado que sobe para o mirante do farol. Então, uma Kombi, uma Kombi, parou, depois parou um carro, e no carro o motorista disparou seis tiros no motorista da Kombi. Seis tiros. Estávamos já prestes a entrar para os padres todos, enfim. Aí, eu cheguei perto de Henrique e disse, Henrique, olha, mataram uma pessoa ali na praça, está ali a Kombi, né? O outro se evadiu e assim por diante. Aí, Henrique olhou para mim e disse, se ele morreu, vou rezar pela alma do sujeito. Bom, paciência. Aí, entramos, a missa aconteceu, etc. Bem, aí, nosso senhor colocou Henrique na Igreja do Livramento, a única comunidade dele, né? Começou a fazer o trabalho dele, sempre dotado de uma grande capacidade de... Ele aprendia com muita facilidade, apreendia com muita facilidade aquilo que ele dissertava, profundo conhecedor da escritura, um teólogo de primeira, enfim. Veio o curso dele, o curso de teologia no Livramento. Depois, parece-me que deu aulas também no SESMAC, no Instituto Franciscano no Recife, e professor do seminário em Maceió. E nossa amizade se estreitou a cada dia. Sempre que eu ia a Maceió, eu estava com Henrique, conversávamos, partilhávamos ideias, ele me convidava para pregar na Igreja do Livramento. E aí, aconteceu um fato muito interessante. Henrique, por uma razão que eu prefiro não dizer, foi impedido de lecionar no seminário de Maceió. Aconteceu lá, enfim. E aí, o seminário me chama para lecionar no lugar dele, pela amizade com Henrique. Eu liguei logo e disse, Henrique, aconteceu isso, eu fui chamado. Eu só aceito se você me autorizar. Não sei o que está acontecendo aí em Maceió e tal. Ele disse, maninho. Me chamava de maninho. Maninho, aceite, aceite, aceite. Tudo isso se resolve. E tal, aquele jeito alagoano dele, etc. Muito bem. Depois veio a publicação do meu terceiro livro, Delitos e Crimes na Igreja Católica. Eu já publiquei cinco livros. O terceiro livro foi a tese de doutorado, depois o Conselho Presbiteral, depois Delitos e Crimes na Igreja Católica. Ele fez o prefácio. Ele fez a apresentação do livro no lançamento, no seminário. Em 1994, então eu decido fazer um cenáculo mariano para preencher um espaço, uma lacuna, no dia 8 de dezembro, lá em Palmeira dos Índios. Quem eu chamo para pregar? Nas 14 adições, Henrique pregou 11. 11 adições. Saía de Maceió. Nunca me disse um não. Então, o estádio municipal de futebol, lá em Palmeira dos Índios, lotado, gramado, arquibancada. Dá umas 20, 25 mil pessoas. Nossa Senhora. E Henrique sempre presente, eu dava os temas e ele fazia o possível e o impossível para me atender. Sempre me disse sim, nunca me disse não. Quando foi em 2009, ele é nomeado bispo. E aí fui para a consagração dele no ginásio do SESI, em Maceió, ao lado do Rei Pelé, do Estádio Travichão. Depois ele vai para Aracaju. Depois vai para Palmares. E sempre, em 2011, ele foi convidado por mim para ser um dos consagrantes da minha consagração, lá em Palmeira dos Índios. Dom do Sênio, bispo de Ocesano, me consagrou. E Dom Osvino, arcebispo militar, para onde eu iria depois da consagração, foi o primeiro co-consagrante. E o segundo foi Dom Henrique. Como bispos, sempre juntos, sempre próximos, sempre ajudando, sempre que podia, na minha área, a resolver abacaxi. Que eu não posso revelar. Da Arquidiocese de Aracaju. Algumas até pitorescas situações. Enfim, Henrique sempre muito firme. Era o braço direito de Dom José Palmeira Lessa. Como bispo de Ocesano de Palmares. Só foi um caso que nós partilhamos assim, de forma muito rápida, mas ele resolveu, contornou. Muito querido, muito amado pelo seu clero, pelo seu povo. Um homem de uma santidade indiscutível. De fato, é, os três bispos mais próximos de Dom Henrique, éramos nós três, sim. Quando Dom José Rui, hoje eu posso dizer, mas eu pedi segredo a ele, mas ele tornou público. Pediu uma novena para rezar pela beatificação de Henrique. Ele me deu essa tarefa e fiz com muito gosto. Mas eu pedi a Dom José Rui, não diga a ninguém que fui eu. Não fale para ninguém que fui eu. Aí ele vai e fala. Bom, tudo bem. Então você já falou, vai fazer o quê? Exatamente. Então, marcou muito a minha vida, me inspiro nele. Deixou um legado por escritos, os livros que ele escreveu, que ele escreveu nas redes sociais. Um apostolado, uma riqueza inestimável, foi a passagem de Dom Henrique Soares da Costa aqui nesta terra. Tenho certeza que na eternidade ele está intercedendo por nós, pela igreja, que atravessa os mares encarpelados da vida, tão cheios de provação e dificuldades. Mas lá no céu ganhamos um intercessor, um mistério que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Seja feita a tua vontade, Senhor. Tu permitiste isto, não posso dizer que tu quiseste. Verdade, verdade. O querer de Deus não comporta a morte. Deus não quer a morte do pecador. Deus quer que todos vivamos e tenhamos vida em abundância. Mas a permissão de Deus possibilitou isso que até hoje não entendemos, mas itapater. Sim, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Creio que no coração de Dom Henrique as últimas palavras devem ter sido estas. Parece que a última frase dele, eu estou preparado, eu estou pronto. Paratus sum, se diz em latim. Aquela oração de quem sabe, sua hora pode chegar a qualquer momento, mas a minha consciência de nada me acusa, estou reconciliado com Deus. Se deixando esta vida eu me apresentar diante do Senhor, o pecado mortal eu não terei para sofrer uma pena eterna. E creio que Henrique viveu e morreu nessa expectativa, nesse temor. Era um homem temente a Deus. Delitos e crimes na igreja católica. É um comentário ao direito penal, o livro sexto do Código de Direito Canônico. Então é uma explicação de todos os cânones a respeito dos crimes, dos delitos que podem ser cometidos na igreja. Então é um manual para os bispos, para os padres, para os que ajudam os bispos, quando acontece um escândalo na igreja, ou está em andamento algum delito, ou uma suspeita de delito, como fazer a investigação prévia, qual deve ser a postura do bispo, como se faz um processo, qual a punição que se aplica, enfim. É uma parte do Código de Direito Canônico que poucas pessoas gostam. E um assunto, digamos assim, um pouco delicado, mas hoje, infelizmente, mais do que nunca, é uma parte do direito da igreja que está sendo muito lida. Quando pipoca um escândalo, quando aparece alguma aberração de natureza litúrgica, de aberração de doutrina, de comportamento disso, daquilo outro, como o bispo, na diocese, deve proceder para solucionar o caso. Então, investigação, processo penal administrativo, processo penal judicial, como enviar os processos para Roma, como proceder quando Roma determinar que o assunto deve ser resolvido dessa ou daquela forma. O livro é isso. E Henrique fez o prefácio. Ele costumava brincar. Brincadeira, brincadeira, né? Disse, ô maninho, tu me desse essa tarefa, eu vou ter que fazer a apresentação deste livro de bruxaria. Eu disse, ô Henrique, pare de me provocar e prepare a apresentação do livro. Ai, que maravilha. Que maravilha. Livro de bruxaria. Como quem diz, faz um preparo aí. Uma vez em Aracaju, ele me ligou indignado. Maninho, pega o teu livro de bruxaria e me diga o que é que eu devo fazer, porque fulano fez isso, isso, ele vai ver com quem está lidando. É um alagoando baixinho, ele vai ver. Conduziu a situação. Eu volto a dizer a todos vocês aqui do podcast, era uma maneira íntima, muito amiga de brincar comigo, de mexer comigo. Ele estudou teologia, estudei direito canônico, né? Eu não podia chamar de teologia de bruxaria, mas ele, pela intimidade, seu livro de bruxaria. Nãoerves de teologia. Tchau.